Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Bom, o vídeo de hoje é sobre biologia celular, proteínas e enzimas. Esse vídeo é feito especialmente para a Mari Fernandes, que pediu. Aqui está o vídeo. Proteínas e enzimas. 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 Proteínas são os principais elementos de construção dos seres vivos. E em quantidade, só perdem para a água. Além de controlarem todo o funcionamento de um organismo por meio do seu papel enzimático, são chamados de alimentos plásticos. E suas moléculas complexas contêm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, às vezes, enxofre. As unidades de formação das proteínas são os aminoácidos, moléculas menores que possuem um grupamento amina e um grupamento carboxila, ambos ligados a um carbono denominado alfa. Dos 20 aminoácidos encontrados mais facilmente na natureza, a espécie humana consegue fabricar apenas 12, chamado de naturais, e os demais aminoácidos, os essenciais, devem ser obtidos através da alimentação dos vegetais. Por exemplo, os aminoácidos naturais e essenciais não são os mesmos para todas as espécies, pois cada um tem as suas exigências metabólicas. Bom, os aminoácidos naturais são o ácido aspartico, o ácido glutamínico, a alamina, a arginina, a asparagina, a cisteína, a glicina, a glutamina, a esticlina, a prolina, a serina e a tirosina. Os essenciais são a fenilalanina, a estitina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a adreunina, o tribo, não, triptofano e a valina. Esses são os aminoácidos naturais e essenciais. Ligação peptidica e começou a chover, gente. A união entre dois aminoácidos ou monopeptidos é feita entre o grupamento amination e o grupamento carboxilo de outro com a saída de uma molécula de água. Ligação peptidica e a formação de um dipeptil a partir de dois aminoácidos. Isso está sendo representado no esquema. É a representação desse esquema aqui. Agora vamos para proteínas. Proteínas, geralmente são polipepídeos, pois encontramos decenas ou centenas de aminoácidos em uma só molécula. Se um polipepídeo tiver 200 aminoácidos, certamente encontraremos nessa molécula 199 ligações peptídicas. E, portanto, o mesmo número de moléculas de água a menos. As proteínas podem ser simples e conjugadas. Proteínas simples são aquelas que por hidrólise originam apenas aminoácidos, como a albumina da clara do ovo. Se por hidrólise, além dos aminoácidos, as proteínas fornecem uma parte não proteica, elas são conjugadas, como a hemoglobina, pigmento que transporta os gases nos glóbulos vermelhos do sangue, cujo prostético ou parte não proteica é o ferro. Desnaturação das proteínas, como as moléculas são longas e enoveladas, temperaturas muito altas ou certas substâncias rompem as ligações químicas que prendem as curvas próximas. E a proteína perde, inclusive, suas características. Por isso, febre excessiva é tão perigosa para o organismo. Temos um esquema para representar a complexa molécula de hemoglobina. Albumina Parece um emaranhado de fios. O calor cozinha e solidifica a albumina da clara do ovo. A fermentação das bactérias muda a textura do leite para a coalhada, uma vez que a formação do ácido lático leva à mudança do pH. Outras proteínas importantes Querantina Que recobre a pele O colágeno dos dentões Que prendem os músculos aos ossos Nos músculos, temos a mioglobina Com função de transporte E o complexo A quitina Miosina Com função de movimento Além dos hormônios de natureza Ou composição proteica Agora As enzimas Enzimas são proteínas que reduzem a energia de ativação Para desencadear uma reação química Atuando, portanto, como catalisadores biológicos Sem sofrer alteração na quantidade ou na estrutura química Estrutura química Enzimas simples São constituídas por uma molécula de natureza puramente proteica Conjugadas são enzimas com uma parte proteica A apoenzima Associa a uma parte não proteica do grupo prostético Aqui chamado de coenzima A apoenzima mais a coenzima é igual a holoenzima Uma molécula ativa O próximo tópico é sobre chave fechadura e reversibilidade As enzimas atuam sobre substratos específicos Do mesmo modo que para cada fechadura Há uma chave apropriada que abre e fecha o seu segredo Exemplos A lactose A lactose O sacarídeo é quebrado em dois monosacarídeos A glicose e a galactase Pela enzima lactase A sarcarídeo é quebrado pela enzima sarcarose Ou invertase e glicose e frutose Dois monosacarídeos Aqui temos mais um esquema É uma representação do esquema chave fechadura E o reaproveitamento da enzima Vamos para o próximo tópico Fatores controladores da atividade enzimática São a temperatura, o pH e a concentração ou quantidade do substrato Sobre qual age a enzima Nos animais homeodérmicos O ótimo da temperatura É o mais ou menos Ou mesmo para a ação das enzimas Temperaturas acima de 45 a 50 graus Desencadeiam a desnaturação enzimática Limitando a atividade catalisadora Como é representado Além do primeiro gráfico No segundo gráfico Como podemos ver A pepsina Uma enzima que age no estômago Mostra aqui o pH Ótimo Ou seja, o melhor pH ali Seria próximo do 2 Um pouquinho mais do que o 2 Já na amilase salivar Representada no terceiro gráfico Mostra aqui o pH ótimo Ou seja, o melhor pH Seria ali próximo do 7 Um pouquinho mais do que o 7 Agora vamos para a tabela E parou de chover, gente Bom Nessa tabela Eu tenho as enzimas liposolúveis As que dissolvem em gordura E as hidrosolúveis As que dissolvem em água A sua função E carência Então, vamos lá A enzima A A xerovitol Retinol Ela tem a função Antixerovitômica Acelera o crescimento Evita infecções E é antioxidante Sua carência Pode causar ressecamento da pele Xerovitolmia Que seria a cornea seca Que a hemeralopia A cegueira noturna E o crescimento lento Em cima de A calciferol Ela tem a função Antirraquítica E a absorção De cálcio e fósforo Forma-se sobre a luz Ultravioleta Sua carência Pode causar Raquetismo Que seria os ossos fracos Pernas tortas E dentição irregular Enzima E Docoferol Possui a função Antisterilizante Antioxidante E previne o aborto Sua carência Pode causar Fraqueza muscular Esterilidade H E aborto Agora temos A enzima K A última enzima Liposolúvel Eu vou aqui Ela é Anaftoginona Ou Viloquinona E possui a função Antihemorrágica Sintese de Protrombina No fígado Que é a coagulação Do sangue E a sua carência Pode causar Hemorragias E coagulação Deficiente Periga Agora A diamina Ela é Antiberiberica Dá suporte aos músculos E nervos A carência Dela pode causar A peripere A neurite Fraqueza muscular Paralisia Emagrecimento E disfunção Cardíaca P2 A riboflavina Ela tem a função Da coordenação Motora Proteção da pele E atua Na respiração Sua carência Pode causar Quilose Que são Úlceras Na mucosa bucal Língua E lábios Além de Distúrbios Neuromusculares Agora A enzima P3 Ela é Niacina Ou Nicodiamida Atua Na respiração Mantém Os sistemas Neuromusculares Digestivo E a sua carência Pode causar Pelagra Que é Dermatite Distúrbios Nervosos E diarreia Enzima B6 A Piridoxina Ela tem a função No metabolismo Dos aminoácidos E neurotransmissores E a proteção Da pele Sua carência Pode causar Dermatites Distúrbios Neuromusculares A Acrotinia Acrotinia Enzima B8H A Piotina Ela tem a função De proteção Da pele E das mucosas E atua Na respiração Sua carência Causa Dermatites E queda De gamelo Além de Depressão A Enzima B9H Ela possui a função De participar Da síntese De hemoglobina Do DNA E do RNA A sua carência Causa Anemia E alterações Do crescimento Agora A enzima B12 A Cianocobalamina Essa enzima Possui a função Antianêmica Acelera o crescimento E a produção De glóbulos Vermelhos A sua carência Pode causar Anemia Pernicociosa E crescimento Lento E por último O ácido Ascórbico A enzima C Ele é Antiescorpúntico Antienfeccioso Antioxidante E protege o tecido Colutivo E capilar Sua carência Pode causar Escorpúntico O sangramento Da mucosa vocal Gengiva E Fraqueza E anemia Fraqueza E anemia Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Para o meu apoio Comendem aí Mais sugestões De vídeos Que eu posso fazer Para vocês Muito 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 Obrigado Por ter assistido O vídeo Até Aqui E Até O próximo Vídeo Tchau 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 Tchau